Olá pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer a escala de si bemol em dois tempos e um tempo. A batida vai ser em 60 bpm. Relembrando que para si bemol nós vamos ter essa forma. Primeiro, segundo, terceiro, afastado e quarto colado. Na corda lá, começando com o primeiro dedo e na corda mi também. Vamos ver? Vou soltar o metrônomo. Começando com dois tempos. Agora nós vamos fazer a mesma escala com um tempo, uma nota por batida. Se você fizer essas duas modalidades devagar, prestando bastante atenção, você vai tocar super bem essa escala e vai afinar os seus dedos. Se você ainda não é um inscrito aqui, já se inscreve no canal, já comenta o que você achou desse vídeo de escala que vai te ajudar. O primeiro link aqui embaixo na descrição vai te levar para o meu grupo do Telegram. E lá você vai poder acompanhar vários tutoriais, as partituras que eu deixo e também eu estou preparando o meu método Sancom para te ajudar a estudar melhor o violino. Se você quer saber, se você está ansioso para saber como é que vai funcionar, já entra lá no Telegram também. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido até agora e até o próximo vídeo.